Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar duas suculentas aqui que eu separei para falar um pouquinho sobre elas com vocês. São duas que têm duas peculiaridades aqui que no momento estão me chamando mais atenção para gravar o vídeo sobre elas. O Graptopetron Superboom, que já tem pedido de vídeo para eu falar, para eu dar dicas de cultivo dele. E o segundo vai ser o meu Ionium, que está maravilhoso, eu vou mostrar para vocês em seguida. Eu vou falar um pouquinho também sobre ele. E começando então, pessoal, eu vou falar aqui sobre o Superboom. Essa suculenta, ela me encanta tanto porque ela já vai crescendo e virando assim, né? Acho que por isso que o nome dela é Superboom, né? Parece que ela está explodindo, né, pessoal? Parece que ela está vindo, surgindo de uma vez. Eu imagino que seja isso, né? Não sei se o motivo dela ter esse nome é esse, né, pessoal? Mas assim, eu falo sobre ela do meu cultivo aqui. Nem busquei muita informação sobre ela, específico sobre ela, não. O que eu posso estar falando para vocês é exclusivamente do meu cultivo, a experiência que eu tenho com ela, desde quando comprei, como está sendo, né? Então, eu vou falar especificamente da realidade aqui, minha, né? Sobre ela. Sem nada, assim, não tenho um estudo nenhum sobre ela. E não busquei também informação, algo a mais, assim, para acrescentar, não. Então, o que eu sei sobre ela é que é uma planta muito fácil de cultivar, não dá trabalho. Desde quando eu comprei ela, foi uma muda pequena. Ela foi crescendo razoavelmente, eu acho que é um pouco lenta. Não foi tão rápido, assim, o crescimento dela. E depois que ela vai crescendo, ela vai virando, né? Tomando essa posição, assim, sempre inclinadinha. Ela não cresce nunca no formato correto, né? Que seria para cima, né? Poderia dar vários galhos e ficar voltado para cima. E ela não fica. Só fica virada para baixo, né? E aqui nos galhos dela, ela dá muitas brotações. Também é uma característica de Graptopétalos, né? De dar vários galhos, brotações, assim, que fica bem interessante. Essa minha já tem mais de um ano, então eu acredito que ela já está com um caule bem lenhoso. Olha só. E todas essas marquinhas são folhas que eu já retirei, né? Retirei dela. Tem algumas folhinhas perdidas para esses vasos lá fora. Por último, agora eu retirei essa grandona. Deixei aqui. Essa também deixei aqui. Ela brota por folha, pessoal. E brota também várias brotações no caule. Então, se eu quero fazer uma muda dela, se eu está vindo aqui cortando, né? Separando, que eu vou conseguir uma muda dela. Ela está brotando aqui do lado também. Eu gosto de ver essas folhas grossas. Ela tem uma folha bem gorduchinha. Essa é suculenta de verdade, né? Olha só a grossura. São folhas bem grossas, com essa coloração rosado, acinzentado. Bem interessante. É a primeira vez no meu cultivo que eu tenho a Superboom. Já tem, assim, uns 10 anos ou mais que eu cultivo suculentas, né? Eu parei por um tempo. E agora eu recomecei faz um ano e meio, quase dois anos, que eu voltei a começar do zero, né? Com várias suculentas, começando o cultivo do zero, a minha coleção. E hoje eu já tenho várias novamente e era a primeira vez. Mas gostei demais. Tomou chuva o período inteiro da época de chuva, verão, né? Primavera, verão. Ela passou o inverno. No tempo, ficou primavera e verão. Hoje está chovendo aqui uma chuvinha bem fininha mesmo, típica de outono. Não é chuva, assim, de molhar para valer. Mas deu uma chuvinha agora pela manhã. Já tem umas gotinhas aqui. Hoje eu não vou nem molhar. Todas elas que já estão secas, eu não vou molhar. Porque o tempo está bem, assim, fresquinho, né? E o substrato já está bem úmido por cima. Então, eu vou deixar. Não precisa estar regando demais, né? Pessoal, estou colocando água em excesso. Se não continuar a chuva e eu ver logo o que for necessário, eu rego novamente. É uma suculenta muito bonita. O que eu posso dizer dela? Fácil de cultivar. Aqui no meu cultivo, eu não tive problema nenhum com fungo. Ela não deu problema nenhum. Então, até então, a primeira experiência, a primeira mudinha, né? O primeiro contato com a Superboom foi tranquilo, né? Uma suculenta que vale muito a pena ter vários dela. E agora que eu vou começar a montar um novo berçário, né, pessoal? Eu fiz até alguns berçários durante o período chuvoso. Perdi muito. Não tive como salvar mesmo as mudinhas. As mudinhas melam muito. Mesmo não tomando chuva, não tem como. O clima não ajuda, não favorece. Tudo tem que ter o clima certo. E agora, no inverno, é a melhor época, outono e inverno, de fazer berçário. Eu vou montar um berçário. O dia que eu for montar um berçário, eu vou mostrar pra vocês. Desde o começo, né? Eu refiz aqui o berçário que eu tinha antes e vou ter que começar do zero, né? Com folhinhas novas. E essas aqui vão até pro berçário. O dia que eu for montar, eu acredito que essa semana ainda eu devo montar o berçário. Vou retirar mais folhas dela e vou colocar nesse berçário. Eu tenho um mini berçário ali que vocês sabem que é o berçário. Então, quem já me acompanha viu, né? Que eu quase perdi a minha Crispity Beauty. Então, eu fiz um berçário só dela. Vou até aproveitar aqui, antes de mostrar o próximo Ione, vou mostrar pra vocês como que tá o berçário da Crispity Beauty. O berçário tá assim, pessoal. Olha, cheio de... Já tem folhinhas com brotações, né? Olha que coisa mais fofinha. Essas são as folhas da Crispity Beauty inteirinha que eu perdi. Como a largata comeu todo o caule dela, ela não chegou a atingir a parte que germina nas folhas. Ficou a casquinha do caule e as folhas. Aí, deu pra salvar muita coisa, né, pessoal? Eu aqui tô torcendo pra que todas vinguem, né? Que não tenha problema. Pra que eu possa fazer. Ao invés de uma, eu vou ter uma bacia de Crispity Beauty. Vou ficar muito feliz, né, pessoal? Foi o que muita gente aí falou pra mim, né? Que não teria problema. Que eu teria uma bacia cheia. Ah, essa daqui tá me dando duas mudinhas. Olha que mimo. E aí, elas vão crescendo aqui. Eu coloquei algumas Black Prince. Também já estão com mudinha. E tá perdendo a folha, tá vendo? Isso aqui eu vou entrar com adubo folhar. Quando perde a folha assim, eu entro com adubo folhar. Aqui tem uma folhinha da minha Panther Frius. Brotou também. Não tem jeito. A gente sempre coloca algumas aqui. Essa é a folhinha que eu retirei daquela que eu ganhei daquela caixa. É a... Como é que é o nome dela, gente? Alcachofra. Acho que é uma chevelha, alcachofra. Alguma coisa assim. Eu tô devendo pra vocês o vídeo, pessoal. Mostrando as plantinhas aí que eu recebi de presente. Mas é porque eu não tive tempo ainda de colocar identificação nelas. Eu não sei ainda qual é qual, né? Eu tenho o nome dela, a lista. Eu recebi a lista com os nomes. Mas eu ainda tenho que identificá-las pra passar pra vocês. E não deu tempo. Assim que eu conseguir, eu vou fazer o vídeo. Vou mostrar pra vocês direitinho. Tem uma folhinha aqui também, olha. Da Dionísio. Olha só que bonitinha. Vou voltar lá agora e mostrar o Ione pra vocês. Olha como que tá o meu Ione, pessoal. Tá lindo demais, né? Eu tô encantada tanto com ele, pessoal. Eu fico assim, ó. Eu fico boba, né? Como diz a nossa amiga Luciana Soares, eu fico bestinha. Eu amo ver a Luciana falar isso. Ela, quando ela vê uma planta bonita, ela fala que fica bestinha. Mas a gente fica mesmo. Meu Deus. Olha aqui. É muito perfeito. Era uma mudinha. Eu comprei uma mudinha tão pequena. Ela demorou a crescer, que eu comprei ele fora do inverno. E ele começou a desenvolver no inverno do ano passado. No verão, ele continuou bonito. Ele não deixou de crescer. Só que agora, a gente percebe, né? As folhagens mais brilhantes, vindo folhas novas. E isso tá ficando um espetáculo. Ainda não tem aquele formato de árvore, porque tá muito cheio os brotos. Olha como tá. De vez em quando, eu chego aqui e puxo umas folhinhas secas. Mas ainda não dá nem pra ver o caule. Eu tô ansiosa pra ver quando o caule crescer mais. Que ele virar uma árvore, né, pessoal? Ele fica uma árvore. Então, ele vai afastando o caule, crescendo. E vai ficando o formato de árvore mesmo. Por enquanto, tá uma tolceira aqui, ó. Uma tolceira maravilhosa. Olha que lindeza. Por todos os lados tem galhos. Por todos os lados tem muitos brotos. Olha que lindo. Eu viro ele de vez em quando. Esse lado aqui, ó. Tá precisando de tomar mais sol. E aí, ele tava mais roxo. Agora, ele tá ficando mais verde. Porque eu acredito que ele tá vindo novas folhas, né? Então, ele tá abrindo mais pra desenvolver agora no inverno. Os aionios agora vão ganhar um boom nesse inverno, né? Tá aproximando. Essa rosetinha aqui, ó. Principal. Principal, assim, que tá vindo pra cá. Foi a primeira que surgiu. Tá vindo broto nela também. Olha o que que vai virar isso. Muito maravilhoso, né, pessoal? Isso aqui que encanta a gente e dá gente força pra gente cultivar suculenta, né? Ai, é muito lindo, gente. Maravilhoso. Então, eu quis mostrar pra vocês hoje, pessoal, essas duas, né? Mostrei o berçário também. E dei algumas dicas aqui de qual vídeo eu vou fazer nesse final de semana, que vai ser o vídeo do berçário, né? Eu tenho que montar o berçário e mostrar pra vocês. E fazer a identificação das minhas suculentas que chegaram, das que eu ganhei. E também fazer o vídeo pra vocês aí. Serão os próximos vídeos que eu vou fazer pra vocês aí nesses dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Compartilha meus vídeos também com pessoas que amam suculentas. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.